Gosto de passar algum tempo em Moçambique. O céu ensolarado é azul água e todos os pares dançam agarrados. É muito agradável ficar uma ou duas semanas. Há muitas raparigas bonitas em Moçambique e imenso tempo para um bom romance. E toda a gente gosta de parar e falar para dar uma oportunidade à pessoa especial que se procura. Ou talvez dizer olá com apenas um olhar de relance. Deitada ao lado dela junto ao mar, procurando-a e tocando-lhe na mão. Murmurando a tua emoção secreta, magia numa terra mágica. E quando chega a hora de deixar Moçambique, de dizer adeus à areia e ao mar, viras-te para uma última espreitabela. E percebes porque é tão especial estar entre a encantadora gente que vive em liberdade na praia do ensolarado Moçambique.